Hoje eu queria fazer um desabafo. Ontem nós soubemos da guerra e ficamos apreensivos. Como vai ser? Quem vai entrar nessa guerra? Teremos uma terceira guerra mundial? Pois é, ninguém vai entrar. Ninguém da Europa, Estados Unidos, ninguém vai defender a Ucrânia. Ufa! Podemos respirar aliviados? Mas e a Ucrânia? Quem vai defender o mais fraco? Eu não seria juíza se não tivesse essa angústia diante de uma injustiça da necessidade da defesa do mais fraco. Tem pessoas morrendo lá. Hoje eu ouvi um fisioterapeuta brasileiro falando que eles foram levados para um banco e eles estão lá aguardando uma possibilidade de sair. Só tem água racionada já, comida para no máximo dois dias. Quantas pessoas nessa angústia, nesse desespero, quantas pessoas morrendo? Quem vai defender o mais fraco nessa história, gente?